Fala aí galera do portal Xbox, do site True Achievements, toda a galera aí que é fã de conquistas, aqui quem vos fala é o Arnaldo Dekar, atualmente o maior Gamerscore do Brasil, e hoje aí consegui chegar numa marca importante pra mim aí, 400 mil cravado, muito jogo ruim na lista aí, muito Hannah Montana, muito Avatar, muito jogo podre, e também jogos bons também, jogos difíceis, mas 5 anos aí de Xbox, 400 mil de Gamerscore, e é isso aí, Call of Duty Classic aí me possibilitou conseguir travar 400. Meu avatar aí, o Robocop com Edge 209, e o Battlefield ali soldado na bandeja, só jogo isso na live, e ali a pontuação, minha Gamer Pick que é aquela pomba do Strangler é isso aí, é isso aí, por favor, o Cyber Akuma vai ação minha filmagem agora, aqui ó, onde eu jogo, e aqui ó, onde eu não tenho vida, o Pinico tá ali do lado, eu queria mandar um alô aí pra galera aí da live, André Flash que tá jogando Ninja Gaiden ali, que nem veio falar comigo esse viado, tá ali ó, o avatar dele, o ninjinha escroto, a galera que joga Battlefield comigo, o Will, o Rap, a galera da minha lista aí, o Lurt Luiz, o Trio de Cueca, o Will Esparda, o Alesside aí que tá dormindo, mas que me mandou mensagem, o Andy Cardoso, o lendário aí, dos maiores Gamerscores do Brasil também, o Cripto que eu não posso deixar de falar também, joga muito, César, Cyber Akuma também, é quem está filmando agora, Cobra Khan, outro viciado, Iron Rush aí parceirão também, tá dormindo, Luiz Rafa aí, meu maior adversário da live, tá dormindo também, daqui a pouco ele tá online aí, 24 horas na live, Marcos Daniel, parceirão também, viciado em conquistas, Mr. Slash, meu vizinho aqui também, roncador da live, o Bototox aí, viciado em live arcades, figura carimbada do portal Xbox, Rickard Power também, parceirão de Battlefield, Scarfella, outro parceirão também, Scooby Guedes, Zé Coutinho, Willi Caolho, outra figura carimbada do portal, Xandão BR aí também, figura do Battlefield. É isso aí, não, agora você volta pra cá. Agradecer aí a galera do portal Xbox, número 1 do ranking brasileiro, Agradecer o André, que é parceirão, o Cyber Akuma, que tá aqui filmando, que é meu irmão, Mr. Slash, meu vizinho gordo, que começa a jogar Battlefield, começa a dormir, começa a roncar no headset, é foda. Mais quem? Bubber, Cobra, Cobra Khan, Zé Coutinho, Iron Rush também, que é parceirão, o maior vendedor aí do Brasil de games, mais quem? Deixa eu ver, muita gente, cara. Agora de cabeça, me perdoem aí os nomes que eu tô esquecendo. Olha o Exidio aí, que mandou mensagem, parabenizando aí também. E a galera aí que joga comigo Battlefield, a galera da live aí, a galera do portal, obrigado aí, como vocês podem ver, eu sou um cara gordo, que não tem vida, ter tudo, nerd ter tudo extremo, e muito fã de conquistas, é isso aí. Aí tá uma amostra do meu quarto. E aqui eu vou botar um som pra galera aí, que já é velha como eu, os anciões dos games aí, a galera que jogou Tony Hawk vai lembrar. É um som clássico de uma banda chamada Dead Kennies, afinal eu sou Arnaldo D.K. por causa dessa banda, e também por causa do Donkey Kong, mas é mais por causa do Dead Kennies. É um som muito clássico do Tony Hawk 2, que não vai ter no remake, o remake que vai sair em HD, não vai ter as músicas, então eu vou botar esse som aqui, que é um som que eu curto muito, e vou dar uma leve passada ali na minha coleção de bonecos. E é isso aí galera, obrigado aí por assistirem o vídeo, e fiquem agora com um clássico do punk rock, Polystruck do Dead Kennies. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?